Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia. Afinal de contas, estamos encerrando 2022. E aí, como que foi este ano para o comércio, para o setor industrial? Enfim, o Fernando Jurado vai bater um papo com a gente agora para fazer uma avaliação. Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Ana. Satisfação enorme mais uma vez estar aqui, podendo falar com a sua audiência. Fernando, qual a avaliação que você faz do trabalho da Associação Comercial nesse ano de 2022? Bom, a gente, a Associação Comercial hoje está muito focada na questão da defesa política institucional da nossa categoria, ou seja, do comércio. Então, a gente tem atuado bastante no sentido de dialogar com o poder público, seja ele da esfera municipal ou estadual, no sentido de diminuir as dificuldades que a gente tem de empreender. São várias iniciativas, né? Eu acho que essas iniciativas se somam ao esforço do movimento que nós criamos da Aliança de Entidades, onde a gente conseguiu, junto com as principais entidades do setor produtivo de Itras Lagoas, estabelecer esse diálogo com o poder público e trazer bastante coisas que contribuem para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para o desenvolvimento do comércio de uma forma geral. No âmbito específico do comércio, sem sombra de dúvida, os nossos avanços são em cima de diminuição de burocracia e de condições de legislação que possa melhorar o trabalho do comércio. Inclusive, agora, acho que hoje, se eu não estou enganado, a Brasel está mais à frente dessa questão, liderando isso dentro da Aliança de Entidades, mas a gente tem uma votação em relação à diminuição das tarifas em relação ao ar sanitário. Então, vai diminuir drasticamente e isso vai impactar, sem sombra de dúvida, todo o comércio de nossa cidade. A gente se focou muito nesse tipo de atividade. Então, eu acho que a Associação Comercial, nesses últimos anos, ela cresceu bastante. Ela ganhou respeito, não só da sociedade traslagoense, não só da comunidade traslagoense, de uma forma geral, independente se é empresário ou não, mas também ganhou importância dentro desse diálogo institucional que a gente hoje tem, não só com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, mas com todas as entidades que, de alguma forma, se ligam à questão do desenvolvimento da nossa cidade. Quando você coloca das dificuldades para empreender, quais são essas dificuldades, Fernando? Nesse caso específico, nós estamos falando de burocracia. São muitas e muitas burocracias, só quem empreende sabe do que a gente está falando. A dificuldade que a gente tem para aprovação de um empreendimento, a dificuldade que a gente tem para, de certa forma, fazer uma empresa funcionar. Acho que a gente avançou bastante. Eu me lembro de uns dois anos e meio, três anos atrás, o Sebrae organizou um evento em Campo Grande. Na oportunidade, eu estive com o Prefeito Ângelo Guerreiro, onde ele assinou um compromisso de flexibilizar, nos mesmos modos daquele momento que nascia a Lei de Liberdade Econômica do Governo Federal, uns seis meses, oito meses depois desse encontro, o Prefeito respeitou esse acordo, né? E colocou em prática isso em Três Lagoas, facilitou bastante. Hoje, qualquer empresa que for iniciar atividade em Três Lagoas e que ela tiver médio ou baixo risco, baixo risco, ela já pode começar com a vara provisória, que acontece praticamente sai no mesmo dia ou com dois dias, né? Tudo isso facilitou a abertura de novas empresas, facilitou o funcionamento de empresas. Fora isso, a Associação Comercial e a Aliança de Entidades estiveram à frente de vários movimentos para diminuir burocracia, para discutir com a Câmara Municipal e com o Governo Municipal leis que não faziam sentido, que foram reformadas e que hoje são, de alguma forma, facilitam o trabalho de quem empreende em Três Lagoas. Quando você coloca essa questão do Alvará, deve ser aprovado hoje na Câmara um projeto para reduzir essa questão? Não, nós estamos falando do sanitário, né? São só em relação às taxas do Alvará sanitário. E essa que deve ser aprovada hoje? Sem sombra de dúvida. Isso vai facilitar? Facilita? Sem sombra de dúvida. Eu queria ter os números aqui, não me preparei para isso, mas ontem, a gente conversando com o Júnior da Brasel, ele trouxe uma perspectiva do impacto disso para o ramo hoteleiro, né? É muito significativo os valores que vão diminuir no Alvará sanitário para quem precisa, no segmento de hotéis, precisa para fazer o seu negócio funcionar. Você acha, Fernando, que tem outras medidas que a Prefeitura e o Poder Público poderia adotar para ajudar os empreendedores, o comércio de um modo geral? No ano passado, inclusive, foi até aprovado um programa municipal para beneficiar o comércio de um modo geral, a economia, porque estava na época da pandemia, inclusive, incluiu o aumento do IPTU, inclusive estava incluso nesse programa, para esse ano a Prefeitura já não incluiu, tanto que para o próximo ano vai ter a correção da inflação no IPTU. Você acha que a Prefeitura poderia adotar novas medidas para beneficiar a categoria de um modo geral, a cidade, o comércio de um modo geral? Você está falando do Fortalece Três Lagoas, que na minha opinião foi um pacote instituído pelo Poder Público Municipal que mostrou, de fato, a importância da sociedade civil organizada no debate. A gente vinha já debatendo as questões da importância de se ter medidas para amenizar os impactos da pandemia sobre atividade econômica, o governo municipal foi sensível a essa questão e no meio do ano passado a gente foi lançado junto com o setor produtivo, num ato junto com o setor produtivo, o Fortalece Três Lagoas, que não foi só essa questão do IPTU que foi congelado. Nós tivemos redução de ISS para várias atividades, nós tivemos uma série de benefícios para as empresas, para quem estava iniciando a construção de estabelecimentos comerciais, teve isenção também de impostos do ISSQN, então foi muito produtivo, trouxe muitos resultados. Lembrando que também nesse caso teve uma parceria com a Câmara Municipal, que se eu não estou enganado, salvo engano, disponibilizou R$ 2 milhões para que fossem subsidiadas as ações que o governo municipal estaria implementando. Então o Poder Público fez a sua parte, os empresários fez a sua parte, e a gente continua, Ana, dialogando com o Poder Público Municipal no sentido de continuar fazendo essas construções. E aí, como eu gosto sempre de frisar, dessa vez não é só associação comercial, nós estamos falando de uma gama, de um conjunto de entidades, das mais importantes associações e sindicatos do nosso município, dialogando de forma muito madura com o Poder Público Municipal, apontando onde é que existe constrangimentos, onde é que existe gargalos, e construindo pontes para que no futuro a atividade empreendedora, ou seja, a vontade das pessoas de empreender seja mais facilitada do que é hoje. Hoje, quantos empreendimentos tem em Três Lagoas? Quantos estabelecimentos comerciais? E na sua avaliação, fechou mais, abriu mais, está fácil manter o seu estabelecimento aberto, ou está difícil diante de todo o cenário nacional? Hoje, em Três Lagoas, tem cerca de 14 mil CNPJs. Nesses 14 mil, mais ou menos a metade é MEI. Então, nós temos cerca de 7 mil CNPJs de empresas de pequeno porte, até grandes empresas. Dando uma olhada pelos números, é difícil fazer essa avaliação a nível local, porque não existe data base, não existe dados referentes a essa questão, mas se a gente olhar a questão a nível Brasil, onde os números aparecem, nós estamos falando de uma atividade comercial que pouco rendeu nesse ano. Nós ficamos abaixo do crescimento universal do PIB, o PIB, projeção recente agora do IPEA, de crescimento do PIB, é na faixa de... vai chegar a 3%, o crescimento da economia do Brasil nesse ano, o projetado, enquanto que o comércio começou o ano bem até o mês 4, mês 5, até o meio do ano, o primeiro semestre, e depois a gente começa a ter resultados bastante de perdas da atividade comercial, e a gente deve fechar a atividade comercial a nível de Brasil na casa de 1.3, 1.5, ou seja, metade do que cresceu a atividade econômica no Brasil, de um modo geral. A gente viu ontem, né, o governador eleito, Eduardo Hidro, ele foi diplomado, e ele disse em seu discurso que uma das primeiras metas é o setor de tributação, pretende atuar nessa área da tributação. O que você entende que o Estado pode fazer o que precisa ser melhorado a nível estadual para melhorar, para fortalecer a categoria? Então, o governo do Estado, esse governo que se encerra na minha avaliação, foi um governo que organizou a casa, né, Mato Grosso do Sul, ele desponta entre os estados do Brasil com melhores indicadores econômicos, né, se a gente for ver os indicadores de geração de emprego, de fomento à economia e de retorno dos investimentos para a comunidade de um modo geral, nós estamos sempre nas primeiras posições. Mas esse governo, a gente não pode negar que foi um governo bastante arroxo fiscal, né, e as várias conversas que nós tivemos com o Hidl, na condição dele ainda de candidato, ficou claro, nós tivemos duas ou três reuniões a nível de aliança com ele, de aliança de entidades, e ficou claro que essa questão de discutir a questão fiscal do Mato Grosso do Sul seria um dos grandes desafios do governo dele. A gente ficou bastante feliz de ver que ele está iniciando já com essa discussão, as informações que a gente recebia que o governador, agora eleito, era um homem de palavra, então a gente tem a expectativa muito grande de que essas questões agora sejam equalizadas. Fernando, hoje, como que está para manter um comércio em Três Lagos? Três Lagos é uma cidade boa para se empreender, para abrir o seu negócio? O ano, eu costumo dizer que Três Lagos é uma cidade de oportunidades, né, isso desde meados da década passada, né, da década passada, não, de 2010, né, a gente já tem em Três Lagos uma condição bastante diferenciada para quem quer empreender. Eu considero Três Lagos como uma das cidades de maiores oportunidades a nível de Brasil. Não sei se eu sou uma pessoa, por ser uma pessoa apaixonada por essa cidade, não sei se é exagero tudo isso, mas eu acredito que Três Lagos é uma cidade de muitas oportunidades. Então, para quem quer empreender, certamente está no lugar certo, né, é só adicionar algumas questões que são básicas, né, para quem pretende empreender e certamente vai dar resultado numa cidade tão carente, de tantas oportunidades por conta dessa carência como é Três Lagos. É verdade, a gente inclusive fez até uma reportagem para o Jornal do Povo de Sábado, mostrando justamente isso, que dados do IBGE mostram que Três Lagos é uma das cidades mais ricas do Centro-Oeste, tem um dos melhores PIB, a nona cidade do Centro-Oeste com o melhor PIB para você ter uma ideia. Daí mostra a importância da cidade, de toda a riqueza que é produzida aqui, e segundo o levantamento que foi publicado pela revista Exame, mostra que Três Lagos é a segunda cidade no Centro-Oeste, no Brasil, na verdade, para se investir no agronegócio. É o que você falou, é saber como investir, né, Fernando? Sem dúvida, cidade que por conta de tudo que aconteceu aí de 2006, 2007 para cá, criou uma pujança muito grande, criou uma capacidade de gerar oportunidades muito grandes e que mesmo com a diminuição desse ciclo, né, de construção e de operação de grandes empresas, grandes indústrias em Três Lagos, sem sombra de dúvida ainda a gente está orbitando, orbitando em torno do que foi criado, né, de oportunidades naquele momento. Então, sem sombra de dúvida, eu acho muito interessante agora mesmo, 15 dias atrás eu participei de um evento lá na Escola Jomar, promovido por um parceiro nosso chamado Márcio Viegas, onde ele colocava lá para aqueles adolescentes lá da escola a possibilidade que a gente nasceu para trilhar dois caminhos, né, para chegar aos 17, 18 anos e seguir para a faculdade ou entrar no mercado de trabalho, né. E a Age e outros parceiros também, junto com a Apoiado pela Associação Comercial, a gente tem feito esse trabalho de mostrar que existe um outro caminho, que é o caminho do empreendedorismo. Há uns três anos atrás, inclusive, a Age fez uma atividade lá na própria Escola Jomap, onde ela fomentou a abertura de empresas por adolescentes. E eu me lembro que o conjunto lá, o grupo de adolescentes que ganhou aquela gincana ali, vamos dizer assim, ganharam um valor para a Age aportou para que eles iniciassem o negócio e aquilo ali virou um negócio de fato. Era um negócio de sabonete e tal. Não sei se até hoje está funcionando, às vezes chegou a época da faculdade, desistiram, mas por algum período eles ficaram tocando aquele negócio, né. Foi uma atividade muito interessante e a gente tem esse papel de mostrar que empreender também é um caminho. Exato. E sempre procurar o SEBRAE também, os órgãos certos, as instituições corretas para isso, né, Fernando. E agora fica a expectativa também para esse próximo ano em relação ao FN3, né, Fernando, que é uma coisa que a Associação Comercial sempre cobrou, vem cobrando, e a gente fica agora com esse novo governo, a gente não sabe como que vai ser, mas fica nessa expectativa que a gente sabe que se a UFN3 entrar em funcionamento, em operação, vai ser uma nova realidade para a cidade, né. Sem sombra de dúvida. Não existe instituição não governamental no Mato Grosso do Sul que briga, tem brigado mais pelo UFN3 do que a Associação Comercial, modéstia à parte, né. A gente tem um trabalho muito forte desenvolvido desde a gestão Atilho, passando pela gestão Glaucia, né, que foi um leão na briga pela questão do UFN3, e as discussões que nós fizemos também na nossa gestão, né. Então vai entrar uma nova gestão na Associação Comercial e eu tenho certeza que essa nova gestão também vai estar brigando pela questão do UFN3, porque a gente entende, a nível de diretoria, a gente entende que, eu já falei isso aqui nesse microfone, que a UFN3 talvez seja o mais marcante fenômeno econômico da história do Mato Grosso do Sul, em verdade. Desde que funciona de acordo com o projeto inicial, né, Fernando? Fernando não vira misturadora, né. Desde que seja colocado em operação da forma que traga mais resultados, né. E a expectativa sua quanto empresário, quanto presidente da Associação Comercial para esse governo federal que está aí para começar o novo governo? Ó, sem sombra de dúvida, os primeiros movimentos, ainda de bastidores, traz a palavra na cabeça que é a desconfiança, né. Eu acho que os movimentos iniciais, tanto na questão do trato desse governo com o Congresso, na questão da discussão agora da PEC do furo do teto de gastos, quanto também a questão da austeridade fiscal que está sendo mostrada, sem sombra de dúvida, a primeira palavra é desconfiança, né. Mas a gente torce pelo governo, a gente torce pelo governo, é um governo eleito, então a gente respeita a maioria e torce para que o governo faça o que tem que fazer. Mas sem sombra de dúvida, não foge da cabeça a palavra desconfiança. Enquanto não iniciar para a gente ter certeza, né, Fernando? Mas é isso, e hoje na Associação Comercial tem quantos associados, Fernando? A gente chega próximo a 400 associados. Aumentou, diminuiu no período que você está à frente? Quando a gente chegamos na Associação, tinha um pouco menos que isso. Quando chegou a pandemia, o primeiro ato que eu acho que a gente deveria ter feito, e a gente não se arrepende, foi de mandar um e-mail para os associados e dizer, olha, diante das dificuldades econômicas, a primeira coisa que você faz é cortar o pagamento da Associação Comercial, não tem problema, a gente vai congelar tudo aqui, depois a gente conversa. E o triste, né, depois de todo o trabalho que nós fizemos em relação à pandemia, transformando Três Lagos na cidade que menos fechou, no Mato Grosso do Sul, que já era um estado que menos fechou no Brasil. Então, de certa forma, o nosso trabalho suou no sentido de que o empresário pudesse trabalhar mais, e aí quando acabou a pandemia nós não tivemos o retorno desses empresários para a base da Associação Comercial. Então, fica até aqui um apelo, né, a Associação Comercial desenvolveu um trabalho exímio durante a pandemia, um trabalho de diálogo institucional sobre manter a calma, sobre dialogar, sobre fazer o que tinha que ser feito e atingiu os resultados que eram esperados diante do que dará para fazer, né. Então, a Associação Comercial, como entidade de defesa do empresário, né, do prestador de serviço, do comerciante, né, do dono de indústria, entre os lagos, ela precisa de ter associados, né, aumentar a sua base para ter maior legitimidade na hora de representar os nossos interesses. Seu mandato vai até quando, dessa diretoria atual? Até fevereiro. Nesse próximo ano já? Isso. Já tem uma nova diretoria que já está... A gente já tem um candidato já da nossa diretoria. Você não vai para a reeleição, né? Não, não posso mais, né, também acho que já dei a minha contribuição para novos desafios e tal, mas a gente já tem, já está conversando em relação à sucessão, sim. As inscrições vão até... Começa quando? O mês de janeiro todo. Todo, né? Quem que vai ser o seu sucessor? A gente tem falado muito no nome do Diego, né, Diego Contador, o Diego lá da Aliança, né, hoje a diretoria converge nesse nome. Tá certo, Fernando, a gente quer agradecer pela tua presença, obrigada, em teu nome a gente, né, gostaria de cumprimentar a todos os comerciantes de Três Lagoas, empresários, desejar boa sorte, né, que 2023 seja o ano melhor para a classe comercial, para o comércio de um modo geral, porque a gente sabe que um comércio forte, uma indústria forte, todos ganham com isso, né? Sem dúvida. A gente também aposta nisso, né, sempre tentando transformar a atividade de empreender, o trabalho do comerciante, o trabalho do prestador de serviço, num trabalho mais fácil, esse é o grande foco hoje da associação comercial. E a gente tá nessa perspectiva de que 2023 seja um ano onde a gente consiga alcançar esses resultados que a gente espera.